E aí rapaziada, firmeza ou não? Vamos na paz pra eles, vamos de boa? Isso aí, espero muito que seja. Tá comendo? Aqui é assim, ó. Aqui é a verdade nua e crua. A pizza como ela é. A pizza como ela é. Tá aí a Lu, a Tarta, a Bianca, Mr. Denis Brasileirinhas, direto lá do Vale pra vocês. Se inscreve no canal do cara, que o cara é gente boa, tá mostrando aí o lado lá do Vale. Tá aí a Joyce, dona da casa, tá aí o Felipe aí, dona da Ninja Manca. Não posso perder, desvouro. Tá aí o Leandro. Ó o louco, tchau, já. Na bandeja, tchau. Leandro que fez sua parada aí, ó. Tá perdendo aí, ó. Seus créditos, né? Ó lá. Ó, eu também ajudei, né? Eu cortei o morango, cortei a cebola, a porra nenhuma. Aí, como é que é aqui, ó? Só na... Aí, é pronto ali, tchau. Ó. Quer comida brasileira, passa. Aí sim, é verdade, hein? Quiser bagulho brasileiro. Moçarela daquele jeito, hein, tchau. Nossa, o Leandro meteu três quilos de moçarela, viu? É, louco. Vai sim. E aí, rapaziada? Hoje é quinta-feira, não é final de semana. Juntando a galera aí, faz tempo aí que a gente não... Nós junta a galera aí, né? Todo mundo junto. Trocar ideia. Tá faltando gente que tá trabalhando. A vida não para. Chegamos em casa, era oito horas da noite também, já. Correndo pra cá, enquanto o Felipe e o Leandro, jantaram aí, ó. A massa, a pizza, tudo aí. Isso aí. Daí das três, das quatro, da tarde. Daí das quatro horas da tarde aí, ó. Calando pra gente chegar, só comer e depois ir embora. Chegar e já... Chegar, eu falei, eu tenho que chegar, já quero... Contribuir com o frango desfiado. Ó, tarde também. Ô, Leandro, mal ele sabe que vai ter a tipe depois, né? Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. E aí, lá. O Tito tá bom, Tito. Onde é que tá? Aí, cê viu? Sobra até pra gente ainda, tem que ter a tipe. Ó, mostra que acabou de sair, ó. Que isso, pai? Essa é de atum. É a mussarela. Hã? Atum. Não é, porque não tem atum. É a portuguesa, é a portuguesa. Essa é a portuguesa. Pega aí. Eu deixo. Não, é a mussarela só. Não, 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 você não. Deixa eu pegar o negocinho. É porque eu vou assaiar. Pode pegar. É doida, não. Não, essa não. Essa não, essa é a minha. Essa aqui sua? Não, não, essa é a minha. E essa aqui? Essa aqui é a sua? Essa maiorzinha é a minha também. E essa aqui? Não, essa também. Qual que não é a sua aqui? Não sei. Ó, Leandro, tem alguma aí que não é minha? Ó, deixa eu voltar a comer, né? Ah lá, de atum. É, essa de atum não é minha, não. Ah, de atum pode deixar que é minha. Ah lá, a Lu já vai destruir, já. Eu vou experimentar também, nunca comi. O que é essa? Vamos então, papá, galera? Fazer vocês darem um pouquinho de água na boca. Principalmente no Miguel. O Miguel falou que ele é febrento, que não sei o quê, de comida. Toma aí, Miguel. Essa é pra você, essa mordida. Não é, Miguel. Ele pôs a foto hoje. Pinsa de ketchup e ranch. Depois, pincanha na manteiga, vai aí na pizza, Miguel. Vai aí na pizza, pra você ver que é bom. Ah, e ali, ó, pincanha na manteiga é fake, né? Nossa, aqui é real. É real, ó lá. Eu gosto. Chupa, Miguel. Ah, o que é só churrasco de pão? Aqui também tem pizza. O que você fala de churrasco de pão? Que eu não entendi. É, porque o dia que eles for fazer churrasco lá, fizeram só de pão. Pão, carvão e um pouquinho de linguiça. Dois gomos de linguiça, pra quatro pessoas comer. Ah, churrasco de pão. Furado, churrasco. Furado, hein? É. Certo, rapaziada? Logo mais a gente volta a gravar com mais um pedaço, aí, ó, pra galera começar a falar azuleira aí. A cerveja é a cachaça. Ah lá. Aí começa a beber, mas vai todo mundo ficar retardado. E o Denso falou que ia estourar uma champanhe hoje, né, Denso? Mil inscritos no canal. Mil inscritos, tá faltando aí vinte aí. Só que nesse vídeo não vai subir a tempo, né? Que pena, né? Mas quando subir, vai ter estourado a champanhe hoje. Já vai ter sorado a champanhe. Mil inscritos, Denso, já? É. Mil, é. É isso aí. É, eu tô quase no cem. É, eu tô quase no cem. Todo mundo vem de cem. Tá, eu subi o meu, viu? Eu subi o meu, viu? É, a Biel também tá quase no cem. O Felipe também já tá na hora de montar um canalzinho pra ele. O Leandro também. O Leandro vai abrir o canal. Eu vou abrir meu canal. O Leandro vai abrir o canal pra você. Que isso aí, meu canal. Já começou, hein? A gente volta já. Abraça, já. Mano, joia do Felipe, mas você. Vai, rapaziada. Agora saiu agora de frango aí, ó. João Vitor chegou aí também, na área. Aniversariante aí. Quero, cara. 38? 24. 24. 24. Que deu, a gente resolveu 4 anos a mais. 24? 24, 24 deles. Quantos anos? 22. 22? É que tá chegando nos 24, então não sabe se ainda vai. Nossa, bichotinho, né? O vermelho. O recidinho roxo aí, ó. Tinha em ketchup. É só... Ó o banquinho confortável, hein? É que ele tira o banco quando. É que ele tira o banco? É que ele manda mais pra cima, assim, ó. O bulbulzinho dele fica empinado, né? Hum, aí sim, hein, tio. Então, saiu agora de frango, já tinha saído aí de sardinha, o que que era? Atum? Sardinha, atum, ah, sei lá. Eu saio de calabresa, de queijo, aí eu quero de calabresa de novo. Olha aí, já tava passando na foto. Eu também quero de calabresa de novo, porque se eu comia uma catinha, eu quero outra. Saiu uma portuguesa, porque é bigode. Saiu ela também? Mas não é de calabresa, Lu? Você é uma portuguesa, que era só de queijo. Portuguesa, que é só? Só de queijo? Então não existe português, só de queijo. Tá triste aí, Leandro? Leandro, tá até triste de tanto comer aí, já. Até o Meryl já veio chamar atenção aqui, porque o cheiro tava judiando o vizinho, aí o vizinho mandou fechar a janela. Verdade. 200 graus para ir raio. Amanhã o vizinho tá fazendo tudo pizza. Amanhã o vizinho tá tudo festa da pizza. É isso aí. Beleza, Meryl? Qualquer coisa, daqui a pouco a gente volta aí. Um abraço, tá já. E a Bianca aí no selfie. E aí? Você acha que acabou? Acabou nada. Eu tô aqui odiado. Mas vamos levantar. Olha aí, o Leandro não para de fazer comida. Para, Leandro. Olha aí. Cara boa aí ou não? Hershey com morango. Aí que sobrou aí da pizza com frango, calabresa. Porra, todo salto. Esse daí eu vou... Cabo mais um aí, não? Esse daí eu vou comer mais tarde. Cabo mais um aí? Tá. Cabo? Esse daí eu vou comer mais tarde. Aí, Miguel, ele falou que cabe mais um. Buraco negro, ó. Miguel tá achando que não está de... De brincadeira? Ah. Bom, vai ser isso. Tô mostrando pra ele, né? Cheguei. E vai, e vai. Corta. Dá água na boca. Nossa, aqui pra cortar vai ser fora. Vai esparramar tudo. Vai? Vai, vai, vai. Já, cadê a espátula aí e o prato, mano? Concentração. Não, não. Corta, só cortar. Concentração. Não, vai. Só cortar. Olha que ia trocar, hein? Vou te cortar um pedacinho de nada. Só me experimentar. Não. Não, tem que ser uma fatia inteira. É, a fatia é desse tamanho aqui, filho. Pra andar com o gordo, tem que comer inteiro. Nada de só degustar. O mal do gordo é pensar que o gordo é gordo, né? Vamos lá. Só se você não andar comendo. É, cara. Não te convidei, não. Vou começar. Olha aí. Tá trocando demais aqui, não? Aqui não. Você já tá falando da minha espírita? Não. Não. Não dá pra não mudar, não? É. Não dá, mano? Tá aí, não. Vamos montar o direito. Vamos montar o direito, tio? Vamos, pô. Vamos, pô. No full truck. Full truck de pizza, tá? Pizza, pastel. Pastel que eu faço, né? Ah, é. Nossa, o pastel. Ó, ver, marido. E o Dennis na luta ainda. Falta dez, tio. Falta dez, tio? Ah, você não tá acreditando. O Dennis tá doido pra molhar o beijo. Ah, você me inscreveu no seu canal. Olha lá. Ah, 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 uh, 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 uh. Tá nove. Eu não sei fazer. Abriu uma conta no Gmail? Não. Não tem conta no Gmail? Não. Mentira. Ah, mas ela tem conta no Hotmail, porque ela abriu... No Hotmail eu tenho. É, então no Hotmail dá, então. Vai no YouTube. Vai no YouTube, mano. E coloca a entrada no Gmail. Inscrever-se. Inscrever-se. Vamos ver a senha do Dennis. Acabei de errar, acabei de errar. Acredita. Tô procurando aqui qual que é a minha senha, velho. Ó o solarzinho dele. Isso aqui é rosa ou não é, galera? Não, não, não. Vamos lá. Ele tá falando que é rosa. É, que cor que é? Gold rosé. O rosé é o quê? Olha lá, cara. Acho que não. Não. Depende da... Não. Aí, galera, vou deixar pra vocês. Ó, a cor. É Dennis o quê? Dennis Brasileirinho. Tudo junto? Tudo junto. Você se inscreve no meu canal também. Na da Bianca também. Eu tô bem. Se inscreve no meu, porque eu já tava com você. Olha lá. Não tá com brincadeira, não, hein? Tá ruim, hein? Hum, a Bianca... Hum. Agora sim. Ah, eu acho o Dennis. Isso aí, então, rapazé. Vamos terminar o vídeo por aqui. Com o Leandro já degustando. Aqui, viu? Não, não, não. Não, não, não. Corta um pedacinho aqui. Um pedacinho só? Só um pedacinho. Abra a boca. Tá quente, só, pô. Olha que vago do menino. Tá não, pô. Eu comi, né? Tá não. Tá quente? Tá não. Bom? Deixa eu experimentar, hein? Agora eu também ia arrumar aqui. É um negocinho, né? Daqui a pouco ele vai passar debaixo da mesa, igual. Não, gente. Bota a porra! Isso aí, então, rapazé. Vamos comer, então. Beleza? Grande abraço a todos. Isso aqui foi um pouquinho do nosso... Nossa quinta-feira aí. Tá, Daniel? Olha lá. Só engordando. Vai. Já os sete pedacinhos da Joyce. Não, mas não só um pedacinho assim. Não vale. Desgaste, cara. Bom dia, você quer um pedaço melhor? Firmeza, rapazé. Isso aí, então. Grande abraço a todos. Obrigado por estar sempre acompanhando os vídeos aí no canal. Firmeza? Tá todo mundo alucinado aqui com o chocolate. Tá dando certo. Tá todo mundo. Firmeza, rapazé? Isso aí é o João Vitor aí. Vamos dar um abraço pra vocês. Firmeza? Vamos dar um abraço pro pessoal aí, então. Um abraço. Alô? Tá acabando aí, já? Acabaram, né, tio? Então, ó. Tênis brasileirinha. Inscreve lá. Deixar a gente fazer minha merdinha. Isso aí, então. Abraço, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fui! Fui! Despedi, mas vamos aí agora cantar parabéns aí pro João aí que... Esquecemos. Não tem bolo, mas tem pizza doce. É, hein? Vela normal? Vamos lá ir buscar a vela ali. Ah, tem vela de aniversário. Você pode ficar aqui, ó. Vela do sétimo dia. Nossa! Eu acho que... Aquela que vai na encruzilhada, tio. Ah, peraí. Vou pegar uma agenda. Tá terminando morango. Achei, achei, achei. Achou! Aê! Foi no prateiro, né? Não, ó. Cadê o seu prateiro? Eu tava sem comer esse aqui. É assim, hein? Ah, bicho, chega de lá. É isso aí, seu prato. Põe aí, ó. É isso aqui. Tem que pôr um pra cada... Uma velinha pra cada... Ixi, então acabou que você tome uma vela. Não, não vai, Alô, você não vai acabar com ela. Mas uma pizza, Alô. Não, não só uma. É o suficiente. Foi vinte e quatro, tio. Um pra cada... Não, amor. Não faz isso com ela. Não, amor. Faz isso, não. Cordo só faz gordinha. Não tem jeito. Tá bom. Tá bom, tá aí. Não, peraí. Tá bom, amor. Tá bom, amor. Tá bom, amor. Bastante, pô. Bastante. Ele merece. As velas não é sua, amor. Ah, é? Ah, é? A hora que acender vai ficar de pé. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Ó, só esse aqui tá tomando. Eu acho que ia precisar de outra esquerda. Pega a outra, pega a velinha, tio. Vou assinar você. Ah, mas precisa ensinar uma. Acendeu uma velinha. Tira uma casa aí. Aí, ó. Acendeu agora. Mandola, mandola, mandola. Tio, tô sabendo. Tio, tô sabendo. Tira aí, que se colocar tem, tá vela aí. Ó, Dane, vai perder o seu anel. Ah, tio, tá caindo. Ó, o anel aí. Papinho aí, Dane. Você perdeu, não? É, que delícia. Eu quero apertar. Ele empresta. A gente já volta, tá, galera? Tá difícil. Filma, meu. Tá bem, vai filmar. Filma aí, Dane. Vai. Tá pingando um pouco de gala lá, mas... Não, você tem que segurar. Tchau, tchau. Um só o ano de luta tinha o tricolone campeão, que com o Pedro Verdadeiro lá elesates acalmaram Um só o primeiro